O dízimo enfatiza que a alegria é a essência da verdadeira sabedoria, mas não é uma alegria qualquer, é uma alegria que tem a causa, é a alegria de ser, de viver, de existir, de estar consciente da maravilha de cada instante, único e irrepetível. Como agora, é um privilégio de poder estar aqui com esta astrologia extraordinária, amiga muito querida, Maria Eugênia. A psicologia mostra para cada um que ele é muito maior do que ele pensava, porque ele tem uma capacidade muito maior e muitas vezes escondida, que ele mesmo não sabe, que não conhece e que pode ser trabalhada no seu processo de evolução. A nossa astrologia empatiza, em primeiro lugar, esse aspecto, porque era assim quando nasceu, mas pode vir a ser muito mais do que você pensava. Você usar seus trufes, suas qualidades, suas capacidades, que às vezes estão tão apagadas e silenciosas na sua mente consciente. Obrigado. 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 Obrigado.